Não namora-se os franceses Vem, me segue o seu leal conselho Não deixes-nos a solução, teu pai Lisboa, não sejas francesa Com toda a certeza não vais ser feliz Lisboa, que teia daninha Vai a nossa alfacinha casar com Paris Lisboa, tens caramorados Que dizem, coitados, quais são meus avós Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa, tu és só para nós Tens amor às lindas fadas Menina, vai a Lisboa Viva para quem te guardas Donzela sem regato e jogo Tens aí de netos, bravos e valentes Nados e criados Viva Tenha modas mais decentes Menina, caprichãozinho Vamos lá Lisboa Não vais ser feliz Lisboa, que teia daninha Vai da nossa alfacinha Casar com Paris Lisboa Lisboa, tens caramorados Que dizem, coitados, quais são meus avós Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós Lisboa, não sejas francesa Tu és portuguesa Tu és só para nós